E menos de 30% do público-alvo compareceu a um posto de saúde para tomar a vacina da gripe este ano. Até agora foram 23 milhões de doses aplicadas em quase dois meses, mas quase 80% de pessoas estão aptas a receber a vacina. Idosos e crianças são grupos que mais foram imunizados. E a terceira etapa da campanha contra a influenza começa hoje em todo o país. Agora serão incluídos na vacinação pessoas com doenças crônicas, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo, rodoviário, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, trabalhadores do sistema prisional e pessoas de 12 a 21 anos privadas de liberdade ou em medidas socioeducativas.